Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vicente na Estrada É, gurizada, chegou a hora de abandonar aqui Arroio do Sal Que é uma despedida sempre dolorosa, né? Dolorosa eu digo porque eu chego nos lugares Eu curto ficar uns dias, me conecto com o lugar, com o destino, né? Com as pessoas Até o vídeo anterior aqui de Arroio do Sal eu fiz no meu acampamento de rua Street camping Tem galera que faz o wide camping Que é o camping selvagem, né? Eu já curto mais um camping de rua mesmo Bem, bem urbano Mas enfim, tô aquecendo o motor aí da Guria Esperar um pouquinho pra ela esquentar aí Pra não sair com o motor frio Hoje tá um dia lindíssimo, lindíssimo É até um pecado sair daqui assim Mas nós temos outros horizontes Bueno, a Guria tá com o motor aquecidinho Vamos dar início à nossa nova jornada Em direção ao norte Essa praia linda, que linda, linda, linda Tá muito bonito o dia hoje O mar tá um espetáculo E vamos seguindo pela cidade Até pegar a avenida de saída e pegar o acesso pra estrada do mar Aqui é Arroio do Sal, uma cidade muito bonitinha, organizada, limpa Essa avenida principal aqui É onde se encontra a maioria do comércio Que a pessoa precisar É aqui que vai encontrar E vamos seguindo embora, Guria Hein, Guria? Vamos embora, Guria de Arroio do Sal Tinha um posto ali atrás Que eu... no vídeo passado eu falei que eu ia botar Pelo menos uns 20 pila ali Que a Guria está na reserva E hein, Guria? Será que tu aguenta até lá? Acho que tu aguenta, hein? Ou tu vai querer uns golinhos antes de sair Te aguenta aí agora, Guria Agora já passaram o posto Vamos entrando aqui na estrada do mar RS 389 É uma estrada bem tranquila Dá pra andar com 80 km por hora É o máximo E nós temos aí 35 km pra rodar Tô indo em direção norte, em direção a Torres Só que nós não vamos entrar em Torres agora, né, Guria? Por isso que eu não botei gasolina agora Que nós estamos indo com um posto de combustíveis Uma estação de serviços muito boa Que eu já vi boas recomendações E é na entrada de Torres Só que é na BR-101 Então o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar no final da estrada do mar Que acaba em Torres Chegando lá nós vamos pegar a esquerda Subir sentido a BR-101 E chegar nesse posto Que ouvi falar que é top de linha Ele é bem direcionado a motorhome Então eu acredito que vai dar boa lá Antes de ir pra Torres Eu quero fazer algumas coisas aí na Kombi Dá aquela zerada tradicional na quilometragem Então vamos chegar ali no postinho Ver como é que é Então um banho, fazer os serviços E depois a gente segue pra Torres, né, Guria? Tu não vai me bobear, Guria Não tem mais posto, eu acho, aqui no caminho até lá, hein Vamos ter que confiar em ti Eu nem sei quantos litros tem essa reserva aqui Mas como são 35 quilômetros Eu acredito que dê Porque com sobra ali Uns 5 litros Com sobra dá pra fazer esse percurso Então vamos lá que é só alegria Vamos curtir aí essa estrada do mar Então 80 quilômetros por hora Bora então, Guria Bora gastar pneu Te mexe, Guria E não te engasga Pelo amor de Deus Não te engasgue eles ainda aqui E não te engasgue eles ainda aqui Se inscreva. Já estamos chegando no trecho final da RS389, estrada do mar. Vamos pegar a esquerda para subir para a BR-101, para nós chegarmos no posto que é o destino de hoje. A guria consumiu aí, vamos ver aqui, metade da reserva, mais ou menos. É, foi um consumo bom até, a guria é econômica, né? Então agora é só mais um trechinho aqui, acho que não dá 5km. E vamos indo, só que é uma subidinha íngreme aqui, né? Então tem que ir com cuidado, o pezinho leve. Eu não gosto muito de dar essas forçadas de tanga aí, no combustível, porque força a bomba, traz sujeira debaixo do tanque, mas é por uma boa causa, né, guria? Vamos ver se a gente encontra ali um bom banho. Agora em seguidinha ali a gente achinha. Vamos ver se a gente encontra ali. Chegamos aí no posto Terra Nova. O nome do posto é Terra Nova e a guria já está aqui na área de motorhomes. Hoje não tem nenhum motorhome aqui, tem só um trailer ali adiante que eu vi. Porque tem uma área aqui com churrasqueira, banheiros, mas está chaveado. E agora eu vou ter que ver como é que faz para pegar a chave ali. Mas é interessante, cara, tem tudo aqui, ó, energia, água. Vamos dar um rolezinho aí. E aí, guria, tomou teu golinho, já é. Eita, nóis, veio bem, guria, veio bem. Aqui, ó, pessoal, que nós temos aí energia, se quiser botar no motorhome, bem tranquilo. Aí tomada comum, aquela tomada industrial. Que o lugar é bem, bem tranquilo. Bastante espaço aí para motorhome. Essa aqui é a área, então, que eu falei para atender aí os caravanistas, né. Então, temos mesas aí para o pessoal fazer churrasqueira. Falando de churrasquinho, tem as mesas para sentar. Pia, pia. Aqui os banheiros. Banheiros unissex, banheiros femininos e banheiro masculino. Isso aqui está chaveado. Eu vou ter que dar uma subida ali e perguntar como é que faz para pegar a chave. Logo saindo aqui da área dos banheiros, aqui na lateral, tem esse caminhozinho aqui no meio da vegetação. Aqui, bem agradável isso aqui, gente. Poxa, mais mesinha aí. A galera deixou alguma coisa. E o trailerzinho está aí, ó. Olha o trailer aí jogado. Só esse trailerzinho está aí e a guria. Aqui subindo mais uma escadinha aqui. Nós temos acesso aqui à área do posto. Posto bem movimentado aí até. Acho que a gasolina está com preço legal. Agora até que baixou um pouquinho o movimento aí. Mas aqui nós temos uma outra área aqui que eu vou acessar. Aqui que é um deck que eu vi lá de baixo. É um deckzinho. Então tem mais banheiros aí. Mesas. Tudo bom, irmão? Banheiro ali? Aí, ó. Pô, que postinho bacana esse aqui, hein, cara? Aqui tem mais banheiro aí. Feminino, masculino, com pias. Olha só, cara. Mas aqui eu acho que é só a parte dos vasos, né? Acho que o banho é mesmo lá embaixo. Aqui tem mictório. Pô, muito organizado isso aqui. Aqui em cima aqui nós já temos mais os serviços aí tradicionais de posto aqui. Encher pneu. Aqui tem área pet, olha. Uma área pet. Olha só que legal. Pô, aquela areazinha pet ali que tá padrão, hein? Os cachorrinhos passam bem aqui no posto. Área coberta aí pra quem quer uma sombrinha pros carros. Olha aqui que nós temos aqui, ó. Carregador veicular. Pra carregar carro elétrico, cara. Olha só. Aqui pros carros elétricos, ó. Volvo. Volvo Enel. Pô, nunca tinha visto um negócio desse de perto aqui. Que legal, cara. Pô, esse posto é completão, hein, tchê? Que bom isso aqui. Tem tudo. Agora vamos pra uma outra areazinha aqui que é na entrada da área de motorhome, né? Logo tu sai ali do... Da área de abastecimento, restaurante, coisa. A gente desce aqui um trechinho. Acho que até é uma estradinha que vai lá pra Lagoa do Jacaré. Que é uma região muito bonita. Então aqui, ó. Aqui é o acesso do portão. Tem um interfone ali que tu aperta o botãozinho, abre o portão eletrônico, né? Elétrico. Tu acessa e ele fecha. Fantástico esse postinho aqui. Agora vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Olha só que região linda essa daqui de torres. Um campo aberto aí, ó. Lá embaixo, vocês conseguem ver, eu acho que tá longe, mas lá é a Lagoa do Jacaré. É uma região muito bonita aqui. Lá a serra toda, lá, ó. Com os morros. Lá já vem uma vanzona aí pra dar uma estacionada aí, motorhome, fazer uns serviços, ó. Olha aí o amigo Pet, seu amigo é bem-vindo. Cara, adorei isso aqui. Tô mostrando de novo porque eu adorei. É pequenininho, mas é muito legal. Tem até água ali pros cachorrinhos, ó. Tem área de abastecimento normal. Aqui nós temos uma lojinha de conveniência. Lojinha não. Uma loja enorme. De conveniência aí com banheiro, um monte de coisa. E aqui que é a tradicional área aí de adesivos aí da galera que vem passando, ó. Cara, muito boa estrutura desse posto. Aí uma loja Terra Nova. Várias coisas, produto aí. Galtérios. As cuias. Pô, é tudo de primeira aqui nesse posto, hein. Tudo muito bom. Aqui nós já temos aí uma máquina aí de café, água quente, água fria. Porra, acho que eu até vou pegar um cafezinho. Olha aí, os valores da gasolina aí tá bom. 5,23 tá legal. Aquele cafezinho velho aí. De graça até a injeção na testa. E ó, 101. Olha a 101 velho aí, ó. Esse aqui é o antigo Belvedere. Ficou muito tempo abandonado aqui na região de Torres. E isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é tipo um relógio solar. Então conforme o sol bate, dá pra ver ali que tem uma sombra. Eu só não sei como é que funciona isso, mas ele, teoricamente, ele é um relógio solar, né. De acordo que o sol incide ali nesse obelisco aqui, vamos dizer, ele mostra o horário de alguma forma. Agora, como é, não sei. Só que eles estão fazendo uma reforma aqui, ó. As gramas tudo novinha. Eles querem fazer uma praça Belvedere aqui. É uma região, aqui é um lugar bem agradável aqui do posto. Bastante sombra aí. Sombra verde. Muito bom. E a Lagoa do Jacaré, velho, aqui, ó. Já dá pra ter uma visão um pouco melhor aqui. Olha só. É bonita essa região. Quero dar uma entrada aqui na loja e vou dizer pra vocês que eu fiquei bem curioso aqui pra saber como é que é. Tem uma área de lancheria aqui que a galera fica, ó. Baita fila. Tudo muito bonito. Aqui pro outro lado tem, acho que restaurante, alguma coisa assim. Nossa, é uma loja. Olha só. Que espetáculo isso aqui. Cara. Impressionado. Olha só. Impressionado que esse posto aqui com o capricho dos caras. Tem tudo pra vender, ó. Bons espaços aí pra sentar. Projeto bem feitinho aqui. Tem de tudo aqui. Você pode ver que tem panela. É uma loja misturada com lancheria, com restaurante. Aí tem umas cervejinhas aí. Da hora, hein. Bah, esses suquinhos de lúpulo aí tá valendo. Nossa, as paneladas aí. Que coisa mais linda. Isso é tudo pra vender, galera. Pratos. Tudo, tudo, tudo que tu vai imaginar tem aqui nesse posto. Cara. Impressionante. Tem almofada, tem aí pra comprar. Barbaridade. Aí, essa área aqui é boa. Essa área aqui das grelhas. Essa é a melhor. Dele panela. Dele panela. Dele panela. Uma carreirada de panela. Aí uns lustros pra vender também. Muito bonitos. Tudo de palha aí. Cara, e bota panela mesmo. Mas gostam de panela, hein. Olha só isso aqui fazendo fogo de chão. Poxa, que espetáculo isso aqui, hein. Aqui já deu a volta toda aí. Agora vamos se dirigindo pra saída. Garrafa térmica. Aqui é a parte de aldéria aqui do posto. Mateira. Mais espeto. Tábua. Olha que bonita essas tábuas, hein. Gamela. Nossa. Que capricho, hein. E as cuia, velho. Aí é bomba. Muito bom isso aqui. Agora vamos pra hora da verdade. Aí o banho tava chaveado lá. Então daí eu fui ali me informar na... Ali na loja. Que é a loja bonita. No caixa. Aí as... Tá meio confuso ali. Diz que tinha chave. Depois não achou a chave. E agora tá... Ah, a senhora tá vindo aqui. Ela vai abrir pra mim ali. Tomar aquele banho de lei, né. Bem tranquilo. Depois ela fecha. Bora lá. É, galera. Tá um pouquinho confuso aí essa história do banho. A senhora veio aqui, coitada. Ela tentou abrir. E ainda toda se desculpando. Coitada ali. Disse... Ah, isso aqui nunca tava fechado. E não sei o que. Não sei o que aconteceu. Eu não. Tranquilo. A senhora só me consegue achar. Porque eu preciso tomar um banho aí, né. Eu vim aqui no posto especialmente pra isso. E fui dar todo esse rolê aí no posto. Deixei a guria toda aberta aqui, ó. Ainda bem que tá bem tranquilo aqui. Ninguém mete a mão. É nóis. É sucesso. Bora esperar esse banho aí. Vamos cavocar esse banho, né. Ah, eu mostrei energia aqui pra vocês. Do outro lado lá tem torneira. Aqui eu não vi nenhuma torneira. Mas do outro ladinho ali tem torneiras ali pra abastecer os reservatórios de água, climatizador. Acho que de repente até vou dar uma enchida ali antes de sair. Vamos ver. Bom, resolvida aí a questão do banheiro. Vamos acender a luz. Ó, aí ó. Um banhozinho bacana, galera. Bom espaço aqui pra tomar banho. Saboneteira. Chuveirão elétrico. Poxa. Poxa. Aí. Tudo bonitaço. Então vamos pegar aqui as pilchas. Pra tomar esse banhão aí. Ficar sossegado. Depois acho que vou dar uma completada na água aí. Não custa nada, né. E por que não... Tem uma música dando umas bandas gaúchas aí. Tem um pouquinho de água, mas vamos dar um complete. Bora lá. Bora lá tomar banho. Que rico banho, gurizada. Ah, tem uma renovada total aí. Muito bom mesmo. Só que aquele chuveirão lá, esperava uma cachoeira, né. Aquele baita chuveiro. Não caía muita água, mas muito bom. Não dá pra reclamar, né. 0800 seria sacanagem reclamar. Deixa a toalhinha secando aí. Não vou plugar, como na tomada. Não tem necessidade. Tô com bastante carga na bateria. Tem dado uns dias fantásticos, assim, né. Muito sol. Disposto aqui pra morar. Mas tudo tem um limite, né. Vamos ficar um pouquinho só. Depois a gente já toca a marcha aí. Então é tu que assistiu aí até o final desse vídeo. Muito obrigado. Nos vemos no próximo. Até nós. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.